Olá, hoje é domingo, dia 12 de maio. Eu sou Bia Fernandes e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Mau. Ares, tome a iniciativa e reúna a família ou encontre alguém especial. O domingo trará resgates do passado, lindas lembranças e muita emoção. Aproveite a oportunidade e encontros de hoje para fortalecer as bases afetivas e material. Você poderá ganhar um presente significativo ou firmar acordos tranquilizadores. Touro, a conversa vai rolar solta neste domingo que será muito agradável na companhia de amigos. Reencontre amizades de longa data, irmãos, sobrinhos e aprenda algo novo. Valeirá se abrir para novas conexões nas redes ou em outro ambiente. Caminhos de maior realização estarão iluminados. Gêmeos, o domingo trará segurança para o futuro. Faça acertos financeiros como amizade, invista nas atividades de grupo e garanta bons rendimentos. Um longo ciclo chegará ao fim, deixando um lastro de autoconhecimento e de liberdade. Relaxe, aumente a sintonia com a força interior e cultive a serenidade. Câncer. Sonhos ganharão contornos nítidos neste domingo. Tome decisões de vida, planeje uma viagem com antecedência e se prepare para conquistas na carreira. Amizades carinhosas e ambiente acolhedor darão uma gostosa sensação de proteção e de pertencimento. Leão. Fuja do barulho, relaxe e restaure suas energias. Aproveite este domingo para visualizar o que deseja para o futuro, desenhar estratégias e fazer escolhas criteriosas. Os relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Espere por sucesso dos empreendimentos e oportunidades de expansão. Virgem. Encontre amigos, fale com quem está longe, expresse seu carinho e compartilhe sonhos. O domingo será delicioso na companhia de pessoas queridas. Conte com a segurança e a harmonia nos relacionamentos, convites e surpresas gostosa. Uma proposta atraente aumentará os desejos de mudança. Libra. Pense no futuro e aposte só no que pode dar certo. O domingo trará atitudes nas relações, escolhas mais claras e foco na evolução profissional. Desenhe novas ações no trabalho, programe a agenda da semana e discipline a rotina. Escorpião. Planos de uma viagem a dois darão sabor de aventura à vida e manterão o astral em alta. O domingo será delicioso no amor. Aumente a confiança numa relação especial e concretize novos projetos. A cabeça está mudando com Plutão Retrógrado. Sargitário. Troque mensagens com irmãos ou parentes próximos e vá mais fundo nas conversas de hoje. Você poderá mudar de opinião ou de planos com as revelações que surgirão neste domingo. Investigue informações, descubra segredos e tome decisões. Capricórnio. Economize dinheiro para concretizar projetos maiores. Com bons acordos e soluções criativas, você conseguirá viabilizar os planos da vida íntima. Conversas deste domingo serão num tom mais sério e abrirão espaços para uma vida mais gostosa. Aquário. Vai ser difícil não falar de trabalho hoje. Organize ideias, leia, pesquise informações e amplie perspectivas. Um antigo projeto poderá ganhar nova versão e fazer sucesso. Aproveite o domingo também para curtir momentos carinhosos com a família ou reencontros. Peixes. Aproveite o domingo para brincar com os filhos ou se divertir com um par. Inventar programas diferentes e se surpreender. Conversas agradáveis, assuntos leves e lugares bonitos criarão um clima carinhoso no amor. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Voltamos amanhã com as previsões do dia.